Sexta-feira, 23 de junho, Disciplina, Causador, Hebreus 12, 11. Ao dizer isso, Paulo não estava minimizando a importância ou o valor da disciplina, pois ele continuou. Depois, porém, aos que têm sido treinados por ela, a disciplina dá o fruto pacífico da justiça. Quando amamos a Jeová, não desconsideramos seus conselhos nem ficamos ressentidos por causa deles. Hoje é comum as pessoas pensarem só em si mesmas. Num mundo assim, a maioria não gosta de receber conselhos e disciplina, muito menos de colocá-los em prática. Mesmo os que parecem aceitar conselhos, muitas vezes fazem isso de má vontade. Os cristãos, porém, são exortados a parar de se amoldar a este mundo. Nós devemos perceber e obedecer a perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Por meio de sua organização, Jeová nos aconselha na hora certa sobre vários aspectos da vida. Como nos comportar com o sexo oposto, como escolher nossas companhias e o que fazer para nos divertir. Quando estamos dispostos a aceitar e a colocar em prática essas orientações, mostramos que somos gratos e que amamos a Jeová de coração. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.